E atenção, tivemos lamentavelmente casos de acidente que marcaram o fim de semana Entre eles, um acidente que terminou com um caminhão tombado E infelizmente mais uma morte de motociclista, veja só Um grave acidente de moto matou um motociclista de Ribeirão Preto Na manhã deste domingo, na rodovia Cândido Portinari, em Cristais Paulista Caio Guedes, de 34 anos, e sua namorada Estavam com um grupo de motociclistas em um passeio rumo a Rifanha Quando estava chegando próximo a Cristais Paulista, a moto desequilibrou e atingiu a proteção metálica Caio ficou no canteiro central e sua namorada foi arremessada para a pista contrária O serviço de atendimento móvel de urgência, Sabu, foi acionado e levou a mulher para um hospital particular de Franca Já o rapaz não resistiu ao impacto e morreu no local Um caminhão bateu em um carroceiro e tombou na entrada de Miguelópolis O acidente aconteceu no sábado José Pereira estava com sua carroça vindo no acostamento, próximo ao Monumento do Cristo Redentor Sentido Miguelópolis Quando olhou, já foi atingido por um caminhão O motorista do veículo perdeu o controle, invadiu a pista contrária e caiu no buraco O caminhoneiro foi levado ao pronto-socorro para atendimento médico O caminhão não estava carregado no momento do acidente e acabou vazando óleo diesel após seu tombamento O caminhoneiro teria informado a polícia que iria carregar de milho na cidade de Miguelópolis e iria para São Paulo O cavalo sofreu alguns ferimentos e foi levado do local Já o carroceiro estava sentindo dores na perna e passou pelo pronto-socorro As causas do acidente não foram informadas A polícia militar esteve no local para sinalizar e garantir a segurança de todos Um trecho da pista teve que ser interditado